Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero meditar com você está no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da Salvação Amados irmãos e irmãs, quem acompanha diariamente o programa da meditação da palavra de Deus, há dias atrás o Frei falou sobre as crianças na meditação da palavra. Um assunto que é muito pertinente a gente trazer. Que pena que é tão pouco tempo que a gente tem para meditar a palavra de Deus aqui. Mas, hoje mais uma vez o Senhor Jesus fala das crianças, acolhe as crianças, abençoa as crianças, reza pelas crianças. Os discípulos querem repreender as crianças e Jesus fala, não impeçais de as crianças virem até mim. E é sobre isso que eu queria meditar com você. Jesus diz, deixai as criancinhas e não as proibais de virem a mim. Quantas vezes as crianças não vão para Jesus, porque os adultos proíbem, porque os adultos impedem, porque os adultos não ajudam. Amado irmão, eu gostaria de refletir algumas coisas com você. A primeira delas é, deixe as crianças irem para Jesus. Você como adulto não deve impedir que as crianças vão até Jesus. Pelo contrário, você tem que ser aquele que leva. Até porque muitas delas não podem ir sozinhas. São tão fracas e pequenas, que elas precisam de ajuda. Então, que você não seja aquele que barra as crianças a irem até Jesus. Mas, que você seja aquele que leva as crianças para Jesus. E eu vou te dar alguns exemplos. Quantas crianças estão sem batismo, porque os pais não levam elas para batizar? Arruma desculpa, é porque não tem padrinho, é porque não tem isso, é porque não tem aquilo, é porque não tem documento, é porque não sei o que. E essas crianças não vão a Jesus, por culpa dos pais. Quantas? Quantos chegam à fase adolescente sem batismo? Quantos chegam à juventude sem batismo? Quantos a gente batiza que já tem 30, 40 anos? Porque quando era criança, os adultos, o pai, a mãe, não levou até Jesus. Você está, você está, eu não estou dizendo que você está proibindo, mas você está impedindo dessa criança ir até Jesus. Não faça isso. Vou dar um outro exemplo. Quantas crianças não estão frequentando a catequese? Isso é um erro grave? Porque o que é a catequese? A catequese é um lugar onde a criança vai conhecer Jesus. A catequese é o lugar onde a criança vai experimentar Jesus. E quando o pai e a mãe não levam essa criança, elas estão impedindo de essa criança encontrar Jesus. E para piorar, se o pai e mãe fizessem o dever de casa e catequizasse seus filhos em casa, lesse a Bíblia para os seus filhos em casa, falasse de Jesus para os seus filhos em casa, se ao menos isso os fizessem, mas a maioria dos pais, além de não ensinarem, não leva para quem pode ensinar. A catequese, por exemplo. Amados irmãos e amados irmãos, acordemos. Se você tem um filho para batizar, vá lá, leve ele para Jesus. Se você tem um filho que pode fazer catequese, vá lá e leve ele para Jesus. Na minha igreja, por exemplo, na minha, não sei onde você está, a partir dos três anos a gente já acolhe as crianças para a catequese. E ela pode ficar conosco até o crisma, até que ela complete 14, 15, 16 anos. Olha isso. Traga, leve o teu filho para Jesus, não impeça. Por quê? Porque Jesus quer abençoar a sua criança, Jesus quer ensinar, Jesus quer se revelar a ela. Eu vou dar outro exemplo. Quantas vezes eu já atendi confissões de crianças? Já atendi crianças, tanto na confissão como fora da confissão, e eu pergunto para a criança, você está vindo para a missa todo domingo? E ela diz, olha, eu até queria vir, Frei, mas eu não posso vir sozinho, eu dependo do meu pai, dependo da minha mãe, dependo do meu tio, dependo do sei de quem, e eu tenho que vir quando eles vêm. Tem vezes, olha, tem vezes que as crianças falam isso para a gente, eu até falo para o meu pai, vamos para a missa hoje, vamos para... Mas, tem criança que até diz, mas Frei, eles têm preguiça, eles não querem, às vezes é uma briga dentro de casa. Gente, isso dói para um padre ouvir. A criança quer vir para a igreja, mas os pais não trazem ela. E ela é dependente. Você está entendendo a gravidade do que o Frei está dizendo? Agora, esses mesmos pais levam para a escola, esses mesmos pais fazem de tudo para deixar a criança numa creche, esses mesmos pais, às vezes, levam para jogar um futebol, para fazer alguma outra coisa. Mas não leva para a catequese, não leva para Jesus. Leve teu filho para Jesus. Leve as crianças para Jesus. E eu não estou falando aqui, o sermão aqui não é só para os pais, é para os adultos. Você que tem contato com crianças, seja seu sobrinho, seja seu neto, seja quem for, seu amigo, leve ele para Jesus. Porque Jesus espera as crianças. Este é o momento, gente, de a gente plantar no coração dela coisas boas. E nada melhor do que levá-la para Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.